E o riff. Um cenário meio apocalíptico. Boas vozes ali, bons corpos. Este é pessoal já com muita experiência ligado a outros projetos, vocês já veem conhecer certamente. A guitarra tem um grande amigo meu, que é o Topica, que ficou entre outros projetos em ramp. Na voz e no baixo está o Serves, que vocês também já conhecem de outros projetos e certamente conhecem do RCA Club. Eu já ouvi o álbum todo, ouvi assim só por alto e gostei bastante, gostei bastante. Este tema Rush foi o que ofereceu mais, mas também por causa do videoclip. E o videoclip está bastante interessante. Os riffs estão muito bons. A bateria também. Obviamente o baterista que também vocês conhecem de outros projetos. Aqui tecnicamente este pessoal é muito trotado e vocês sabem. O pessoal que está por dentro desta área mais do Metal. Faço só uma ressalva no Ray-X e irei dar a minha opinião sobre vários temas de várias bandas, mas não só de um estilo. Começo por este estilo, por esta banda, deste projeto, mais dentro da área do Metal. Mas darei a minha opinião sobre outros estilos, completamente disto para os uns dos outros, tal como o Hip Hop e estes estilos. Isto não é uma crítica, é apenas uma opinião. No seguimento de vários projetos de Youtubers que dão este conceito de programa Azure Reactions. Eu prefiro um tema talvez em português e dar-lhe o nome de Ray-X. É assim, tipo um desmembrar um bocadinho, entre aspas, do que é os temas ou o que está por trás dos temas. Aqui está o Sol. Tópica para mim é um dos melhores guitarristas portugueses e sem dúvida alguma dos mais melodicos a suar. Esta guitarra é a tentura de uma melodia infernal. Este é o primeiro episódio, tanto é normal que eu ainda esteja aqui um bocadinho meio perdido no meio disto tudo. Mas preferi começar por uma banda de onde está um membro que é um grande amigo. Mas que não sou amigo, é também um grande músico e é um chão para os grandes músicos. O projeto é muito interessante, se tenham em conta, chama-se Nine On Nine, que está aí por trás. O time is now, o que podem ler aqui. O time is now é o nome do Valk. Não sei se não estou a meter nenhum erro, mas acho que é mesmo o nome do Valk. Grande vídeo. No dia a dia irei também passar por um tema do álbum ao sol do Tópica. Mas isso, vais lá para a frente. Muito bom. Muito bom. Gostei bastante. O álbum está muito consistente, está muito profissional e muito internacional, que é uma coisa que é muito importante quando uma banda portuguesa canta em outro idioma, não é? Quando se canta em inglês, convém cantar em inglês. E o projeto está muito bom, aconselho. Nine On Nine, este tema, Rush. Por baixo vai estar aí a descrição da banda, uma pequena descrição da banda, e acima de tudo estará o link para o videoclip original, este que vocês acabaram de ver aqui neste quadradinho pequenino. Ok? Pronto. Por hoje é tudo. Até a próxima. Tchau, pessoal.